João herdou dos pais o conhecimento para cultivar a terra e dela tirar seu sustento Hoje com os 56 anos, o agricultor vive em uma pequena propriedade em Planaltina, no Distrito Federal Cultiva hortaliças, maracujá, mandioca e tomate, além de mais de 40 tipos de frutas Foi um longo caminho até aqui Quando eu cheguei aqui não tinha nenhum carrinho de mão, se você quer saber Foi tudo adquirido depois que eu vim para cá Na época, para aumentar a produção, João começou uma busca por financiamento E em 2011, encontrou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar O Pronaf é a principal política brasileira na oferta de créditos a pequenos produtores O agricultor explica que ao acessar o crédito com juros abaixo do mercado, sua vida começou a mudar Esse galpão foi feito com crédito do Pronaf, trator foi comprado com crédito do Pronaf O caminhão foi comprado com crédito do Pronaf E eu tenho irrigação na roça aí, que nós mudamos o sistema de irrigação Por uma irrigação mais econômica Foi feito tudo com dinheiro do Pronaf Com os investimentos, seu João aumentou a produção de 7 para 14 hectares O plantio de maracujá, por exemplo, só foi possível depois da compra do novo trator E ele já me contou aqui que não pretende parar Já planeja acessar mais créditos do Pronaf É isso mesmo, seu João? Sim, parar de forma alguma Eu pretendo aumentar a cultura, mas parar não As condições de crédito são válidas agora para essa safra, 17 e 18 Os planos safra são, no nome disso, do ano safra Então pega esse segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018 Para esse, o volume total de recursos do plano safra foi 30 bilhões Em especial para o Pronaf, 26 bilhões de reais É um valor confortável, é um valor que vai permitir atender a demanda que nós temos Em termos de... que vemos observando historicamente Não há nenhuma perspectiva de falta de recursos, nenhuma linha, de nenhuma forma O programa completa 22 anos de apoio aos trabalhadores interessados em investir em suas propriedades Mais de 28 milhões de contratos foram assinados E a inadimplência gira em torno de 1% O valor total das operações do Pronaf atingiu 200 bilhões de reais Investir na agricultura familiar, você dá condições diferenciadas de produção E de aumento de produção para a agricultura familiar Você tem um reflexo imediato na produção, na oferta de alimentos E, logicamente, no preço dos alimentos O grande produtor, ele, um, vale muito Mas nós somos muitos Se você for na Seasa, por exemplo, aqui Você vai ver que quase todo alimento que está ali é de pequeno produtor da região E, logicamente, no preço da região Então, aqui está na Seasa, por exemplo, aqui está aqui